a palicúria sessilis e também ela é capaz de produzir ácido monofluoracético e causar necrose no miocárdio, podendo levar o animal a sofrer um infarto caso ele se movimente, por isso que ela também pode causar morte súbita. Mas por que ela não é tão relatada na literatura? Porque ela é menos palatável que a palicúria mais grave e porque talvez faltam estudos. Muitos casos são negligenciados. O animal é descartado na propriedade se não está havendo muita perda e aí aquela planta não é relatada. Então eu estou mostrando ela para que você fique atento. Se tiver animal ingerindo uma planta dessa, que é como se fosse um cipó ela não dá aí um tronco, é uma planta de ácido flexível inclusive que dá essas sementinhas aqui que quando amadurecerem ficam mais escurinhas mas é uma planta importante que também produz ácido monofluoracético e também a intenção aqui é mostrar que existem muitas plantas que não estão claramente descritas como potencialmente tóxicas mas que podem sim causar intoxicação. Então vamos ver com a produção se trata de uma produção